Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tempo ao nosso não voltar, tempo ao que não beijar Toda volta você me faz ter ouvidos e não escutar Toda palavra que tinha pra falar Você insistiu em pagar e odiar Por onde começar, é hora da avagar Por onde devo começar, tenho tudo congelado Você e eu em paz nessa chuva, você e eu sozinhos aqui Sinto que sozinho você não vai mudar Sozinho por aqui eu vou ficar E nesse oceano você e eu iremos vagar E nada neste mundo nos fará mudar Hora de amar, congelar Hora de amar, congelar Oh 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 Congelado Congelado Congelado